Boa noite, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, você já pensou na sua eternidade? Que eternidade? Está louco? Ah, tá. Quando Jesus Cristo voltar, que está breve, nós podemos clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que há de acontecer? Quem estiver com o nome no nível da vida vai ser levado pelos anjos, vai ser levado por Jesus, vai subir com Jesus como noiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltar a buscar a sua amada noiva. Aí a igreja do Senhor estará nos céus, na Nova Jerusalém, onde habitaremos. E se você não estiver com o nome no nível da vida, para onde você vai? Para o inferno, o inferno vai ser precipitado no lago de fogo. Portanto, o que nós devemos fazer aqui nessa terra? Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não interessa você ficar pensando somente na sua faculdade, na sua vida financeira, na sua vida amorosa. Você tem que pensar principalmente nas coisas do alto. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Você não tem que viver labutando, batalhando, querendo cada vez mais uma graduação melhor, um merchandising, um MBA, um doutorado. Não adianta você fazer isso, fazer um merchandising da sua pessoa, se tornar o mais bonito, entre os seus amigos, entre os seus irmãos, de carne, de osso, de tudo, de igreja. Mas o importante é você fazer a vontade de Deus, pensar nas coisas do alto e não daqui da terra. Porque o Todo-Poderoso, o Majestoso vai te galardoar, vai te abençoar, se você plantar as coisas aqui na terra. pregando, louvando, adorando, dizimando, ofertando, em nome de Jesus. Porque o Todo-Poderoso, o Majestoso quer te abençoar a partir do momento que Ele vê em você a tua fidelidade. Você precisa ser transformado, ser mudado. E para isso, você tem que pensar nas coisas do alto. Fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e batalhando com as hostes espirituais do maligno. Porque o maligno vai lhe atacar em nome de Jesus. Mas você está preparado, você está coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo. Creia, o teu Redentor, o teu Salvador está vivo. E para a honra, a glória, a louvor, a adoração do nosso Deus, Ele vai te abençoar a partir do momento que você for fiel para com Ele. Em nome de Jesus, não fique pensando besteiras a partir desses vídeos. Mas glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque o Todo-Poderoso e Majestoso quer te abençoar. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.